Oi, tudo bem? Eu sou a Nathana Guedes, eu tenho 22 anos e eu faço jornalismo aqui na Unisc. Atualmente eu estou no meu sétimo semestre e eu já estou me preparando para daqui a pouco sair daqui, né? Em relação ao meu futuro profissional, o que eu espero dentro da área do jornalismo, né? Que eu consiga, obviamente, me colocar nessa área e permanecer dentro dela, porque é o que eu escolhi para a minha vida, né? Esse é o meu sonho desde a minha oitava série, então talvez seria um pouco frustrante se eu não conseguisse, mas tudo bem. Atualmente também eu faço estágio na Unisc TV, né? Eu sou repórter e é uma experiência bem interessante. Até para o pessoal da área eu recomendaria não sair daqui, se conseguir, claro, né? Passar por esse espaço, porque tu cresce como pessoa e também um futuro profissional. Tchau, galera! Obrigada por me assistir!